Puta que pariu, já tem um charque aqui, meu, o telefone começa a tocar, Barbie Flight, tu foi expulso! Pior que eu nem pude consultar o VAR ainda. Vamos para dar o seguinte, o PDT argumenta que eu nunca levantei a bandeira do partido, que eu nunca defendi o partido na tribuna da Câmara, mas a verdade é que o PDT queria que eu ficasse pressionando o prefeito Daniel de Nanideu a dar cargos políticos para o partido. Queria que eu ficasse cobrando o prefeito para colocar o PDT no governo. E eu nunca aceitei porque eu não vou prestar isso, mano. Primeiro pelo fato de que eu não gosto de negociar, segundo pelo fato de que eu não gosto de ficar fazendo ponte para ninguém, e terceiro, principalmente, que eu não quero ficar devendo nada para o prefeito que nem deu, mano. Assim como eu não devo nada ao partido, não quero dever nada para ninguém. Por isso que eu não aceitei, porra. Então, eles só queriam um pé para me expulsar, aí pegaram um vídeo meu, um vídeo que eu fiz, inclusive, para defender o João do Big Brother, naquela situação lá do racismo. E o PDT foi o único partido que enxergou o racismo nesse meu vídeo que eu fiz. Porque é um partido de esquerda, né? É um partido muito ligado à defesa da classe LGBT, defesa da causa dos negros, né? Só que, às vezes, eles entram numa militância desenfreada e exageram. Mas é aquele motivo para me expulsar mesmo. Não é porque eu fui denunciado pelo diretor estadual, o diretor municipal tinha que me defender, mas parece que eles não me queiram no partido, porque sempre que uma ameaça lá, eu sempre tinha uma expectativa muito maior de voto que todos eles. Então, lá já tem candidato federal, tem candidato estadual, então sempre foi uma ameaça para eles. Então, eles queriam que eu fosse expulso. Aí eu sei o quê? Fui expulso e estou muito feliz. Porque o PDT sempre muito mais atrapalhou do que ajudou minhas pretensões políticas, mano. Agora eu estou aí, agora eu posso ser federal, e para voar, mano, eu caí para cima, mano. É dizer do filósofo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são foda. Foda! Agora deixa eu bater um chave aqui.